Vocês irão assistir a um depoimento colhido pela Rede de Cuidados com a líder comunitária Irani Barbo Silva, da comunidade Vista Alegre, em Araras, Petrópolis, Estado do Rio, Brasil. É um depoimento que faz parte de um artigo para a Rede Maternato. Então, Irani, conta como você chegou aqui na Vista Alegre, a tua história na associação, história na comunidade. Bom, eu cheguei no Vista Alegre em 96, né, que eu morava, meu pai, né, eu nasci como caseira num sítio, na BR-040, né, e depois de um certo tempo, meu pai morreu, nós ficamos lá até meus 31 anos de idade, depois eles compraram uma casa, uma residência aqui, em 96. E passou uns anos, eu fui em 2001, né, com uma amiga da igreja que me falou de uma situação que estava acontecendo numa reunião, na verdade, do lado do pessoal mais abastado, né, em relação à Vista Alegre. E me chamaram, ela me chamou para essa reunião. E quando eu cheguei, essa reunião era a pousada das Araras, a qual eles, a preocupação deles era com a favelização disso aqui. E eles tinham, a intenção deles era ver se conseguia remover a comunidade. né, que eles tinham a intenção de transformar Araras num grande condomínio, a partir da ponte de Araras até chegando ao Vale da Viveira. Então eles tinham essa, estava tendo essas reuniões, né, a qual eles estavam vendo se eles tinham essa possibilidade de ficar, na verdade, Araras somente com caseiros, né, não ter essas comunidades aqui e transformar Araras num grande condomínio, entrando desde a Ponte de Araras até a Vale da Viveira. E ali havia essa reunião a qual eles falavam, né, de acabar com a comunidade, de tirar, de remover, porque estava favelando. Alguns falavam até de maneira assim, né, que me deixou muito irritada quando falava que não aguentava olhar, né, que quando chegava aqui, que eu olhava para isso, aquilo fazia mal às vistas, né. E aquilo me deixou triste de ver eles falarem, porque as casas aqui não são casas também tão feias. É claro que nós não temos padrão para ter uma casa maravilhosa, mas não são coisas feias assim, né. E aí eu comecei, bom, já que eles estão se movimentando, então eu vou entrar também para ver como é que está do meu lado, né. Isso foi mais ou menos em que ano? Foi em 2002. 2002, tá. Aí eu comecei. Mas você já tinha vindo morar aqui desde 90? 96. 96, tá. Final de 96. Tá. Então eu comecei, aí eu comecei a entrar também para ver como que era. Aí entrei primeiro aqui como foi secretária, né, na associação. Depois disso terminou o mandato da pessoa que era presidente. Eu fui para fora trabalhar na federação da associação dos moradores. E depois eu saí. De Petrópolis, né? Isso, é, na FAMP. Na época era FAMP. Depois aí me candidatei, né, aí entrei aqui como candidato. O pessoal falou, ah, ele é, sai. Aí eu resolvi sair, né, em 2008. Aí 2009, eu, como eu gosto muito da parte de direito, eu comecei a estudar o estatuto da cidade. E lá eu encontrei sobre a regularização foodiária. Aí eu pensei, poxa, se tem isso, será que a gente tem possibilidade de regularizar? Aí eu, curiosamente, fui na internet, digitei para ver se tinha algum lugar no Rio que mexia com isso. E achei o Iterge. Né? O Iterge faz regularização foodiária no estado do Rio. Aí eu peguei o endereço e arrafei para lá. Falei, ah, vou lá. Né? Aí descia o Rio para conhecer o Iterge e saber. Aí cheguei lá, contei a história lá. Na época foi o doutor Os Claudio que me recebeu lá e o senhor William também, né, lá. E o doutor Os Claudio pegou lá o mapa do lugar, né, que é a fazenda Mata Cavalo, que é lá. Aí eu falei com ele, eu quero saber se há essa possibilidade, se tem algum processo também para retirar a comunidade de lá, porque estão sendo falado muito isso lá. Eu quero saber como é que está a nossa real situação. Aí ele olhou e falou, não, não tem nada não. Aqui não há nenhum, né, projeto, você está tudo legal. Aqui ninguém entrou com o pedido de reintegração de posse, isso parou aí um tempo e ninguém mexeu mais com isso. Aí eu falei, será que tem possibilidade da gente ser regulado, regulamentar essa comunidade? Ele falou, eu vou a Petrópolis, eu posso dar o olhar para ver se vocês se enquadram. E aí ele veio aqui na comunidade, eu andei com ele, ele olhou tudo. Aí ele falou, vou mexer, vou ver isso para você, né, gente, vamos ver. Aí logo depois ele me chamou lá, né, aí ele me chamou lá e falou, olha, realmente, mesmo você ainda não sendo do Estado, mas a gente pode tentar ver, entrar com o projeto e você, né, nós vamos fazer um próximo aí e vocês entrarem. Você quer fazer? Ah, eu quero. Se tem essa possibilidade, vamos entrar, se deu bem, né. Isso foi em 2009. 2009 que vocês entraram com esse processo. Isso, com esse processo lá. Pedindo a regulamentação da terra. Isso, a regulamentação fundiária da comunidade. Aí eu, foi nessa vez que eu subi e falei com a Tereza, falei, Tereza, ó, fui lá embaixo e ele disse que há possibilidade. Aí eles avisaram que era para descer lá e ela já desceu comigo, né. E eles pediram que reunissem um grupo de pessoas e que levassem lá para ver se todo mundo pensava igual. Aí na época o presidente do ITES falou, ó, se vocês trouxerem para a gente aqui um grupo de moradores e ver se vocês pensam igual, se vocês estão unidos mesmo, né, como comunidade, nós vamos continuar esse processo com vocês lá. Mas eu quero ver a união. E nós descemos com o Havan, chegamos lá com um grupo de gente. Aí ele recebeu a gente e ele falou, aí ele virou para a gente e falou, ó, gostei de ver, porque se eu chegasse aqui e fosse ver com vocês, né, conversar com vocês e visse que vocês não estavam pensando igual, eu ia mandar vocês voltarem e se organizarem primeiro para estar aqui, porque ele era bem, assim, ríspido, né, ele falou assim, porque aqui a gente não tem que perder tempo, nós somos pouca gente para trabalhar com quase mil comunidades no estado do Rio. Mas estão vendo aí a vontade de vocês e aí a partir daquele momento o negócio foi para frente. Aí logo depois nós recebemos carta do, na época, o secretário de Habitação Estadual era o Leonardo Pisciani, aí ele me mandou uma carta dizendo que a comunidade tinha sido, né, contemplada com a regularização fundiária e me chamaram lá novamente. Graças à batalha de vocês lá embaixo no Rio para a regularização, né? Para a regularização, né, nós começamos aí... Então não foi por Petrópolis que vocês conseguiram isso, né? Não foi por Petrópolis, foi exatamente... Foi por, pela garra de vocês, de procurar os direitos que a comunidade tem, né? Exatamente, não foi nada por Petrópolis, não teve político também, entendeu? Vocês têm que falar porque realmente não foi por político, não foi por candidato nenhum, não foi através de nada disso. Foi através da comunidade. Na curiosidade, né, na curiosidade, mexi, encontrei, envolvi, né, no caso aí a Tereza com outros, né, aí nós juntamos um grupo, a Tereza juntou um grupo, arrumamos a van, fomos lá e foi exatamente desse jeito. Na época eles até falaram, ah, não deixa político se meter nisso não, né, que eles até pediram mesmo para a gente, ó, não põe político, senão atrapalha o trabalho de vocês, foi o que nós fizemos. E hoje, dia 29 de março de 2014, estamos aí, recebendo o nosso... Depois desses anos todos. Depois desses anos de paz, graças a Deus.